Bem-vindos ao canal Marcos Júnior Orquídeas e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que eu comprei a orquídea mais rara do mundo. Quer saber que orquídea é essa? Vem comigo para o vídeo! Mas antes de eu iniciar esse conteúdo com todos vocês que me assistem, eu quero pedir para que se você gosta de cultivo de orquídea, se você ama essas lindas flores, fique aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas. Se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e em outros também, assista muitos vídeos do canal e compartilhe com seus amigos, porque aqui tem muito conteúdo para te ensinar a plantar, fazer replantes de orquídeas, como cuidar muito bem e muitas florações para você ver todos os dias o seu orquidário. Então vamos ao que interessa, porque esse vídeo é maravilhoso! Música Nesse vídeo de hoje com vocês, eu vou reviver algo que eu vivi há 3 anos atrás, quando eu comecei a cultivar orquídeas. Tudo que eu vou falar para você nesse início de vídeo, presta atenção, foi o que eu ouvi ao comprar a minha primeira orquídea. E hoje eu estou reproduzindo esse momento para que vocês saibam que a orquídea mais rara do mundo que eu comprei foi e é uma Phalaenopsis azul. Isso mesmo! Essa orquídea que está aqui nas minhas mãos foi para mim e hoje eu mostro esse conteúdo dizendo que ela é a orquídea mais rara do mundo. Pois é gente, muita gente que me vê cultivando orquídeas no meu orquidário me pergunta qual foi a minha primeira orquídea e se eu ainda tenho ela no meu cultivo até hoje. Bom, hoje eu estou aqui no sofá de casa gravando esse vídeo para que o nosso conteúdo seja exatamente só esse, mais conversado e somente com esse exemplo para dizer o seguinte. No dia que eu passei em frente uma floricultura, eu vi uma Phalaenopsis azul que até então eu nem sabia o nome, só sabia que era orquídea e achei linda, aquilo brilhou aos meus olhos e a vendedora me falou Olha, essa orquídea é a mais rara do mundo, quase ninguém tem, ela é muito difícil de ser encontrada. Eu achei um pouco caro na época e falei, gente sério que isso existe? E ela falou, não, se você comprar essa planta só você vai ter, mais ninguém, ela é muito bonita. E eu achei muito linda, era até mais azul do que essa aqui, era bem escura mesmo. E eu falei, tá aí, quero essa planta. E ao levar para casa e começar os cuidados, eu vi que essa planta tinha algumas particularidades e aquilo que parecia raro não era muito não. Então nós agora vamos falar sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem. E se você não sabe, eu vou dizer agora muitas características dessa planta e nós vamos aprender juntos. Primeiro eu quero dizer para vocês que aqui, olha, nós estamos no mês do outubro rosa, então já fica aqui a nossa mensagem de conscientização da própria empresa. E para a gravação desse vídeo que eu comprei essa orquídea, ela custou aqui em Vila Velha, Espírito Santo, no local onde eu comprei, R$ 89,90. Gente, R$ 90,90 uma Phalaenopsis híbrida e tingida. Porque vocês podem ver que na própria embalagem aqui, olha só, está escrito, olha, bem de pertinho para vocês verem. Phalaenopsis tingida. E o valor dela aqui embaixo. Quando eu comprei há três anos atrás uma Phalaenopsis azul, que era a raríssima, a mais rara do mundo, não existia essa mensagem aqui. Então eu fui enganado, porque na verdade essa planta passa por um processo de tingimento, não é? Que ela vai absorvendo pela seiva, um tingimento que é introduzido por uma agulha. Eu vou mostrar isso para vocês. Então eu vou tirar aqui, para que não haja dano para as flores. Eu poderia puxar por baixo, mas vou puxar por aqui, por essa arte de sustentação, para mostrar a vocês o seguinte. Olha só. Vejam a beleza dessa floração e dessa coloração. É muito bonito. As flores que nascem primeiro aqui, olha, como essa que vocês podem observar, são mais escuras do que as últimas que estão se abrindo. Toda essa coloração, ela vem com o tempo, quando essa floração vai começando a ficar grande e precisa dos nutrientes e da seiva dessa arte de floração para crescer e se desenvolver. Então essas que já estão grandes, bem desenvolvidas, já sugaram tudo aquilo que elas precisavam de seiva e estão assim coloridas. Essas que estão mais claras ainda estão sugando seiva. A planta ainda está enviando toda essa seiva que foi tingida. E isso nós vemos aqui, olha. Bem de pertinho vocês podem observar que aqui está até selado, aqui e aqui atrás também, olha. É furada a haste, introduzido um líquido azul, um tingimento. E quando isso entra em contato com os botões em formação, a planta vai começando a absorver isso aqui, os botões de floração. Esse líquido, ele vai sendo distribuído para toda a floração e fica nessa coloração aqui. O vegetal continua o mesmo. É uma falenópsis híbrida, uma planta pequena, como vocês podem ver, mas com muitas folhas. O substrato é o mesmo e aqui no canal a gente tem muito vídeo onde eu ensino você a plantar falenópsis, o melhor substrato, ao replante. Tudo aquilo que vocês precisam saber. E aí vem aquele dilema, Marcos, ela foi tingida, qual é a cor dela? Eu já vi falenópsis branca após floração de tecido azul. Também tem algumas que são rosadas, que levam esse tingimento para ficarem com o aspecto salmão azulado, algo do tipo assim. Dessas cores bem diferentes. Hoje em dia já tem gente fazendo isso com amarelas, com roxas, com lilás. Para que se descubram novas cores. Mas o ideal mesmo ao se fazer esse processo é tentar chegar no azul. Então as brancas são as mais usadas. Eu sou o Marcos Júnior, criador do canal no YouTube e perfil no Instagram Marcos Júnior Orquídeas. E convido você agora a acessar o meu site www.marcosjúniororquídeas.com.br E adquirir rinho das plantas para a sua coleção. Então já que a gente sabe que as brancas são as mais usadas, depois da floração, quando todas essas flores lindas aqui caírem, que as hastes secarem ou se você deixar as hastes e elas ramificarem para novas florações, as que ramificarem em novas florações ainda vão ter alguma coloração azul. Porque lembrando a vocês que o pigmento fica aqui na haste. Ainda tem resquícios deles sempre que a seiva vai sendo distribuída. Mas se você cortar essas hastes e essa planta aqui formar novas hastes, a floração vem branca, ou se for de outra coloração, para ficar em tons mais diferentes do azul, você vai ter uma planta de outra coloração que não seja o azul. E agora vamos à minha opinião de quem comprou uma planta há três anos atrás, foi surpreendido com essa informação e agora o meu conhecimento tendo vista o dia de hoje e essa planta aqui do que vai se dar no meu cultivo de orquídeas. Veja bem. Há três anos atrás eu não fui informado que existia tudo isso. Eu fui enganado, como eu já disse para vocês aqui no vídeo. Não tinha quem falasse o que era isso, era algo muito recente. Eu acho que tinha um ou dois orquidários no Brasil que faziam esse processo, se eu não me engano é um, não vou arriscar em dizer nome porque eu não tenho certeza. Mas hoje já existem outras empresas que já fazem isso, outros orquidários, então já ficou de um acesso até mais fácil para muita gente. Eu lembro que há três anos atrás eu paguei R$60,00 em uma. Hoje eu já digo para vocês que eu paguei R$90,00. Talvez isso fique mais caro. A tendência eu achei que fosse diminuir o preço, né? Quando isso se tornasse uma grande venda, tivesse mais plantas dessas no mercado. Parece que foi diferente. Vamos ver no futuro como é que vai ser isso. Mas hoje já existe a informação de que é uma planta atingida. Hoje a gente já consegue ver. Existem vídeos para vocês, como esse por exemplo, onde alguém fala para vocês que isso acontece. Então, compra quem sabe do que está acontecendo e ninguém está sendo enganado porque está escrito que é uma falenópolis extingida. A maneira como que isso repercute no meio orquidófilo é diferente também. Eu, como alguém que cultiva orquídeos e gosto de passar informação para vocês, me dói saber que uma planta passou por esse processo de ser ferida, mascarada a sua floração. Com certeza o vegetativo sofre com tudo isso e as consequências vêm para a gente no futuro. Porque é uma planta que é mais suscetível a uma praga, uma doença, porque ela tem uma porta de entrada, mesmo que esse lado tenha dois furos aqui. É uma planta que se ficar em contato com umidade, vai ser uma planta mais propícia a adquirir talvez um ácaro, um fungo, uma perda de folhas. A gente nunca sabe. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente se coloca numa situação de risco, ingerindo algo que não deveria, nosso corpo depois passa a rejeitar, a gente sente os transtornos disso tudo, assim como acontece com alguns vícios, não é mesmo? A gente sabe que tudo isso pode ferir nosso organismo e refletir no futuro. Com as plantas eu creio que seja da mesma maneira. Não é normal isso acontecer, não é feliz para o vegetal, mas acontece. E é uma maneira que o ser humano achou de tornar algo mais bonito aos olhos. É sempre assim que acontece. A gente quer mais, 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 mais. Fazer algo ser mais bonito, às vezes nem é necessário. E a beleza está aqui para quem vê. Eu acho lindo, apesar de todos os pesares. Eu acho muito bonito. Porque Deus nos dá a capacidade de fazer algo artificial, diferente do natural. E é bonito aos olhos de muita gente que pode ver. Nós não teríamos uma falenópsis azul naturalmente. A natureza não nos dá esse presente. É diferente de uma vanda, por exemplo, híbrida, que também existe. Essas muitas colorações escuras e diferenciadas na natureza. Com as falenópsis não é assim. Só é possível com as híbridas. Lembrando que as espécies são bem diferentes dessas. São menores, não é? Na natureza algumas espécies podem até chegar a ser um pouco maiores, mas não é comum a gente ver em coleções de orquidófilos, em exposições, pelo menos aqui no Brasil. Tenho certeza que fora, lá pela Tailândia, pela Ásia, isso pode ser visto, já que o cultivo é maravilhoso e existem espécies que só lá ficam tão lindas ao natural. Então espero que esse conteúdo aqui, de um título bem envolvente, possa ter trazido para você que me assiste alguma informação a mais, que você tenha amor por tudo isso, tanto por aquilo que é mais natural, tanto por aquilo que é mais artificial. Lembrando que o cultivo dessas lindas plantas tem que fazer você feliz, você alegre, assim como me fazem também. É um investimento alto para quem possa querer dar de presente para alguém, no aniversário, numa visita, né? É uma planta que passa por um processo que torna ela com valor agregado a mais, mas que também é tão bonita quanto outras de outras cores. A gente fica aqui em mais um vídeo no canal Marco Vino Orquídeas, eu espero que se isso te fez bem, se trouxe conteúdo para você, você possa deixar para mim aqui um comentário, porque agora depois de eu ter falado tanto, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. e deixe também o seu like, o gostei nesse vídeo que influencia bastante no nosso crescimento aqui no canal. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, façam tudo aquilo que vocês já sabem e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!